E.A.S.PORTS. TILLA GAME. Que bem abaldinho de aqui com o Valza Hauser! Ele é o mais requisitado, é o mais esperado, é o mais acordado nas arenas. É aquilo que fazê-los tremer dos joelhos como se houve essa manhã. E ele é nada mais, nada menos do que RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAK Gordinho Gostoso, comigo em canal do Rio, digam aí com vocês, é rico de fazeres, sejam muito bem-vindos, estou de regresso ao meu cantinho, estou de regresso às gameplays, estou de regresso às gravações, sejam muito bem-vindos e vamos arrancar a nossa carreira do Gordinho Gostoso, mas começamos já com o pé esquerdo, fiquei tristíssimo, porquê? Já experimentei o jogo, claro, andei a ver o que é que posso fazer, o que é que eu não posso, se posso já criar o meu boneco em antecedência e criei, e já sei onde é que o posso ir buscar, ok? Não gostei do quê? Não gostei do sendo facto de, pelo menos eu não descobri, onde é que eu posso carregar a minha cara, e fiquei extremamente triste, porque nós tínhamos uma personagem igualzinha ao riquezão, e este ano não podemos fazer download a cara, mas ok, não tem problema, andei a dar voltas, andei a dar voltas, e é ele, é ele, olha ali, é aquele que ali ficou através dos joelhos, ficou acessuado os caricas, é ele, é o gordinho gostoso, aliás, para celebrarmos, nada mais do que esta maneira, temos esta maneira para celebrar, olha aqui gordinho gostoso, gordinho gostoso, gordinho gostoso, gordinho gostoso, gordinho gostoso, Eu sou o machado, machadão, sou pipoqueiro, pipocada na pipoca. Vocês são que já tinham saudades deste tempo. Sejam muito bem-vindos, bora. Vamos arrancar, temos muito que ver, porque vamos arrancar com a nossa carreira, ok? Vamos arrancar com o modo carreira. Já fiz a criação do personagem, já sei onde é que eu posso ir buscar a minha personagem e vamos ver que novidades. Parece que este ano nós começamos naquelas lutas de rua. Aquelas lutas de quintal em amador, para depois sim chegarmos ao autóctono. Será? Não sei. Vamos ver. Agora, que eu estou muito espetante, estou. Agora, Zés, não me peçam muito. Estou a jogar em normal, já no toque desta porra há dois anos. Por isso, vocês já sabem, o UFC é sempre de dois em dois anos. Conan McGregor. Eu vou lutar, se não me engano, na categoria pesada, na categoria do Dana White, Zés. Mas até lá está o Dana White, para a gente arrebentar a boca. Vamos lá, vocês veem. Olha, olha, o Nate Diaz. O Nate Diaz tem uma mania, você tem uma cara de psicopata do cara asa, não é? O cara é que... O cara é que não estamos na categoria do Panora, ok? É para as chicas, o gajo com a barriga daquelas e para lá, para os pesos médios, ou para os pesos leves, ou para a porra que dura o porra toda as coisas. Bom, bora. O que é que estás? Como é que estás? Achas? Já tenho isso feito, já fiz isso mesmo só para o trabalho, mano. Para o trabalho já fiz essa situação. Bora. Estamos a gravar não? Só para saber, é que é começar com o pé direito. Importar, eu para já fiz peso médio, ok Zez? Fiz peso médio, depois fazemos outra temporada no outro peso qualquer. Olha ali, olha ali. 1,80m, 84kg, estilo de luta artista. Vamos embora. É arrebentar Zez, bora. Aquela barriguinha, meu. Então, vocês dois estão prontos para a entrevista? Sim. Ok. Na verdade, antes de começarmos... E isto está no recorde... Não. Eu só ouço uma história interessante sobre como vocês dois começaram a trabalhar juntos. Não. Será que está a falar de nós, não? Será que está a falar de nós, não? E vou, 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 ali e vou... A cara toda arrebentada Zez! Como é que a gente pode começar? Zez, quer ver as placas de tourar, né? Se não vou ir a casa, a rabinha de sabacate toda, meu. Hum. Mas eles provavelmente foram dois, 10.8. Eles poderiam parar a luta, fácil. Mas, não é só o silencio para começar a terceira ruta. E esse garoto ainda está indo para ele. Ele ainda está indo para ele. Ele ainda está indo para ele. Ele tinha uma chance. Mas, foi uma chance. Eu vou me matar, ó. Não é meu irmão, mas você não vai me matar. Vamos lá. 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 Ai, xunto do. Xunto do mata, né? Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Agora, o próximo passo. Vamos, garoto! Fale-se! Fale-se! Ok, agora trabalha com o seu boxeiro. Nice strike, that'll keep him honest. Nice strike, that'll keep him honest. Nice defense! That's how you do it. That's it. Com calma Zez, com calma, com calma. Só não estão lá sem ensinar a usar os braços. Por também, cada vez mais o jogo tem mais combinações e mais possibilidades de lutar. Bora, bora. Os oponentes são bastante basicos brawlers, então você vai escolher eles aparte do que você apenas aprendeu. Fácil, velho! Mas estás à espera do quê, Zé? O cara vai levantar os pés do chão, velho! Vamos ter feito carpeta em três tempos, velho! Vamos lá! Mas é que defender, Rico. O teu grande problema foi defender, não é? Como é que agora? É desviar? É quadrado? É feia, Zé? Também é assim, né? Ganchos... Há paracates, há paracates baixos... Há paracates no estômago, ganchos... Puxadas à esquerda, superman penches... Ruta tives... Ai, Zé! Fora aqueles que eu ainda vou comprar! Bora! Bora, bora, bora! Eu pensava que isto era mais uma onda de quintal, Zé! De ser amadora! De ser amadora! A tua jornada começa logo aqui, nesta rua de parque. Faltar por ninguém! Mas onde acaba, o céu é o limite! Tudo bem? Então, relaxa! Yeah! Breathe! Põe o trabalho em tudo pronto! Vamos fazer um pouco! Pronto? Vamos ter que ganhar a nossa primeira luta, não é? Vamos ter que ganhar... Aquela é do passado, não contou, não é? Foi aquela onde fomos descobertos como um miúdo de garra. Bora! READY! READY! Fight! . . . . . . . . . Vamos lá. 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 FOF 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 E ele ta pronto ZEEEE! The monster! Sim tuas bem ZE já tinha os soldados ZE este gai já devia ter que ir a mais timid Este gai já devia estar todo arrebentado ZE Então vai Zé, e ouve-se barulho de botas a passar e o caralho, muito bom. Muito bom Zé, queres mais? Queres um episódio novo todos os dias ou meio dia? É só, vai e tais com esse like Zé. Entretanto, esta parte teria música, traí vai de seu, mas eu tirei músicas, acho que isto é músicas oficiais e direitos do autor por todo lado. Tenho só a banda sonora da própria EA, e pá, e vou arrancar Zé, vou arrancar porque estou muito, mas muito rijo meu. O primeiro combate foi qualquer coisa, meu. Agora sim, mas viste que eu já estou a dar uns pontapés ao treinador. Use aquelas longas limpas para atacar o perigo, o corpo e a cabeça. E faz isso de uma distância, controlando a distância. Descubra das cães, mantém a caixa. Parece bom? Sim. Tudo bem, vamos lá. Bora, 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 bora. E há o gordinho gostoso. Vem arrasar tanto na arena. Vamos fazer alguns exercícios de pesquisa. Vem ouvir para os meus chamados. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, eu quero ver alguns exercícios de corpo agora. Body kicks, body kicks. As pernas vão até de mínimo. Ok, não, 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 não. Ok, o que é isto? Ah, muda a postura, né? Ah, ah. Ok, ok, agora focuse em levantar os cães. Ah, ah? Ok, vamos misturar com alguns chutes. Chutes, nois. Nois. Vamos focuse em combos com um cacete. Ele está aí todo gasto, hein? Ah, ah. Ah. Quadrado L2. Ah, ok. Bem feito. Doing great. Next one. Um bom trabalho, continuem a ir. Bom, bom, traga-o, filho. Isso foi um trabalho lento para você. Agora vamos testar esses movimentos em sparring. Be sure to watch for those kicks coming back. Novo combate? O gajo só me quer é pôr na arena, é bater nele. Bem, 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 bem. É com um canha-morteiros é que ele já te levantou para do chão. Bom, a cena é que é demasiado, tipo, é demasiado golpe. Para nós aplicarmos em tão pouco tempo. Percebe? Ele agora quer que eu lhe enfie um soco esquerdo e logo a seguir um pontapé, não é? Ah não, agora é defender. Agora? Agora bloque tudo. Boa, bloque! Boa, boa trabalho! Sexto set. L2-R2, não é? Aí ele... As times the one can hit play ride. Down easy. Wasp and knife every can hit, sir. And now focus your leg on the next kicks. Mammy. Cheking. Um ericul Statistics. Vou afastar, para depois de conseguir aplicar, é? Nem sempre levanta meu, já viram? Nem sempre levanta, ah não posso dar e pegar para a frente já percebi A cena é a transição do clinch, lembram-se que eu gostava de bem agarrar os gajos aqui pela nuca? Pai, pode arrebentar todos, só com calma, primeiro vais aprender a lutar com os braços e com as pernas, fazer algumas combinações engraçadas A cena é que dá para fazer muita combinação do género, dá para dar soco, um pontapé alto, dá para dar soco baixo, dá para por exemplo dar um soco direto e um gancho em seguida Dá para fazer um coisa de um uppercut, mas é muita coisa, a cena é essa Será que vamos para outra luta? Já não Caraca, isto está sempre a bombar agora Se calhar o que vou ter que baixar é deixar um pouco um som mais no treinador E baixar um pouco a cena do público, acho que está aí os efeitos estão um bocadinho altos acho eu, mas a gente já vê O que quis baixar mesmo foi a música, pois a música é sempre bem um extraidente e barulho que nunca mais acaba Bom, já entrámos no profissional, apesar de não fazermos parte ainda de PAD Calma Ok, ok, está uma casa completa hoje, estamos procurando um show Então vamos sair e lhe daremos uma Nós vamos expandir o seu arsenal Então vamos usar todas essas armas agora, ok? Controle a velocidade, set up your kicks, use your combinations Good, good, yeah you got this Alright Como é que eu me sinto? Sinto-me bem, meu Já me deu um gajo abaixo, vamos ver se esta está bem para cá ou vai, eu gostaria, né? Bora Vai Aaaaaaah Ei, ei Vamos lá Vamos lá Estar, está ajustando Vamos lá! A cena é que o gajo estava pedido só para lutar com coisa, hein? Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá!